Seguinte galera, hoje eu tô trazendo um vídeo diferente até um tanto quanto curioso E eu sempre fiquei me perguntando qual é a utilidade disso a não ser gastar na... no armazém Isso aqui pra quem não sabe é uma carteira E dentro dessa carteira tem a minha nota de 5 reais E eu sempre quis saber o que tem dentro dessa nota de 5 reais E se tem alguém achando que tem merda na minha cabeça Cara, eu não quero mais 5 reais, eu quero 10 reais Pô cara, achei que isso aqui era meio mais papel que isso Pô, tá fazendo de pingente, parça Vou botar no pingente, já pensou? Ô tio, esse aí, é de 10 reais o melhor do? Vou cortar o dedo, mano Ah, meu dedo Meu, vou ter que usar o bagulhão da Tramontina lá Seguinte, filha, tá cortando Vamos ver que passar a tesoura Tramontina Resumo geral de tudo isso A nota de 5 reais do Brasil é realmente... de papel E não, galera, eu não fiz isso aqui porque eu tinha merda na cabeça Porque eu queria ganhar a visualização Isso aqui, querendo ou não, tava me prendendo a 5 reais Eu não quero mais 5 reais Então agora, na verdade, tudo isso é porque começa a nossa jornada Pokémon E aí